A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. A palavra de ordem foi unidade. O encontro serviu para fortalecer a base governista e discutir os rumos das votações no Congresso Nacional. E o plebiscito para a reforma política também foi tema da reunião. O líder do governo, o deputado Arlindo Chinália, e o líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães, falaram com a imprensa sobre o encontro. Foi uma reunião de afinamento político, de diálogo e, sobretudo, viemos expressar à presidenta o apoio ao seu governo, ao nosso governo, aos cinco pactos lançados com os governadores pela presidenta e à disposição da bancada e à luta num projeto de defesa do governo liderado pela presidenta Dilma. Eu diria que nós temos dois grandes desafios e ficou muito claro na reunião com a presidenta. Recompor a base, garantir a governabilidade para votarmos os projetos de interesse do país, não deixarmos fazer qualquer loucura na Câmara que comprometa os ajustes fiscais do governo que são necessários nesse momento, e diálogo permanente com as ruas e com o país. Para quem nasceu das mobilizações das ruas, que somos nós, do PT, fica mais fácil entender as próprias manifestações populares. Na opinião do governo e dela, portanto, especialmente dela, o recado tem três níveis. Um é o problema da representação, da representatividade, o outro é dos valores, porque essas manifestações expressaram valores, e o outro são, digamos, de demandas reais. A presidenta está absolutamente convencida que precisa investir fortemente na melhoria dos serviços públicos, saúde, educação e na área, principalmente na área de mobilidade urbana. A presidenta está convencida que o plebiscito é o instrumento mais eficiente e há necessidade da reforma política, e compreende que essa é uma tarefa do Congresso. O fato do TSE ter definido 70 dias, isso praticamente tira a chance. Agora, a orientação do governo é que o praticamente não é totalmente, e nós vamos trabalhar para ver se dá tempo.